Bem, pessoal, vamos começar, né? Já são oito horas aqui em Fortaleza, nove horas no horário de Brasília, então vamos começar essa aula. Bem, para quem não me conhece, né, eu já expliquei no meu canal do YouTube, eu sou Juliano, aqui de Fortaleza, eu trabalho há quase nove anos com traduções para várias agências de tradução de vários países do mundo, eu venho da área da computação, eu sou formado na Universidade Federal do Ceará e mudei de área depois de seis anos como programador e agora já estou há mais tempo como tradutor do que fui programador, certo? Então, é o seguinte, eu vou aqui começar os tópicos, eu quero aqui abordar alguns temas e ao longo desses temas eu vou pedir para vocês fazerem perguntas em determinados momentos, certo? E eu vou respondendo. Eu vou falar sobre alguns temas genéricos e até a metade, mais ou menos, da aula, que vai, a aula inteira vai durar uma hora e meia, até a metade, mais ou menos, eu falarei sobre esses temas diversos e na segunda metade eu falarei sobre desempenho e como aumentar a sua produtividade nas traduções. Bem, o primeiro tópico que eu queria falar aqui é sobre clientes de tradução. Desde que eu comecei a traduzir, em 2008, eu procurei na internet clientes online e achei aquele site que eu sempre comento para vocês, né? O PROS, P-R-O-Z. Lá é um portal muito grande, então esses clientes que são as agências internacionais são os clientes mais interessantes. A minha experiência maior como tradutor é com esses clientes que são exatamente essas agências de tradução internacionais, certo? Por que que eles são interessantes? Porque eles são clientes, primeiro de tudo, eles pagam em dólar, em euro, em libra, em moedas estrangeiras que são mais fortes que o real. Segunda característica, eles não são nada burocráticos. Eles só querem saber se você consegue traduzir para aquele idioma, no nosso caso, para português, certo? Então, eles não vão fazer muitas exigências. Algumas pessoas podem perguntar, será que precisa de formação para ser tradutor? A minha resposta é não, não precisa. Muitos tradutores não são formados em letras e nem em tradução, eles vêm de outras áreas e se tornam tradutores. O que a maioria dessas agências pede é que nós façamos um teste de tradução e nós somos avaliados por algum tradutor que eles já confiam. E a partir desse momento, nós começamos a receber trabalhos desses clientes. Os trabalhos, eles são sempre enviados por e-mail e, da mesma forma, devolvidos por e-mail. Então, a comunicação principal com esses clientes é por e-mail, certo? Eles não são nada burocráticos. Normalmente, eles só pedem que você assine um documento, que é o NDA, é o Non Disclosure Agreement, ou termo de confidencialidade. Eu já trabalhei para mais de 70 agências de tradução nesses nove anos e elas só pedem esse documento. Algumas outras, um pouco mais burocráticas, pedem, talvez, que você envie uma declaração de quitação com o INSS ou enviem um comprovante de residência no Brasil, mas eu afirmo que essas aí eu posso contar nos dedos. Talvez, no máximo, cinco agências me pediram esse tipo de burocracia. Todas as outras só querem realmente que você saiba traduzir e que você faça um teste e trabalhe para elas. E elas contratam profissionais do mundo todo. Elas contratam pessoas do Brasil, da Itália, do Japão, da Alemanha, da China, dos Estados Unidos, para traduzir para cada um desses idiomas falados nesse país. E outra coisa que a gente tem que ter em mente, se você está trabalhando para qualquer par de idiomas, a agência, ela pode ser de qualquer país, não interessa, certo? A maioria dos meus trabalhos, eles são de inglês para português, em torno de 95%. E eu só trabalho para agências desses países, eu acho que para uns, eu acho que eu só trabalho para uns três ou quatro agências de países que falam esses idiomas, no caso, português e inglês, que seriam Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e Portugal, digamos. Mas se bem que aí não seria português brasileiro, né? Todas as outras agências que eu trabalho, a maioria, grande maioria, são agências da França, da Espanha, da China, de Taiwan, do leste europeu, da Alemanha, da América do Sul, como a Argentina, por exemplo, e sempre trabalhando de inglês para português. Então, não fique com aquilo em mente que você vai ter que procurar agências nos países onde essas línguas são faladas. Se você traduzir de francês para português, por exemplo, não pense que você só vai conseguir clientes na França ou no Brasil. Se você traduzir de espanhol para português, não pense que você vai conseguir clientes só na América do Sul ou na Espanha ou na América Latina. Não, você pode trabalhar para agências da China, dos Estados Unidos e traduzir de espanhol para português. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara aí para vocês, certo? Vocês têm que procurar clientes em todos esses países. E qual é a forma de procurar? Bem, a minha sugestão é aquela. Em sites onde as agências de tradução estão concentradas, como o exemplo que eu cito, que é o PROS. Também existem alguns outros sites, como o Translators Café. Eu me inscrevi, na época, no Translators Café, mas não tive muito sucesso. Eu acredito que o meu fracasso no Translators Café se deveu a eu ter focado principalmente no PROS, que é um site imenso e que realmente é o maior do mundo, certo? Algumas pessoas têm o medo de pagar aquela anuidade do PROS, que custa mais ou menos uns 100 dólares, e não conseguir trabalho. Mas esse medo, ele não é real. Ele é apenas uma ilusão, porque você só vai conseguir trabalhos nesses tipos de sites, como o PROS ou o Translators Café, se você for um membro pagante. Porque se você não for pagante, você não vai conseguir se candidatar para os trabalhos em tempo hábil, certo? Porque os membros, eles têm prioridade. Os não membros, eles têm que esperar um dia, dois dias. E eu fiz uma pesquisa no PROS recentemente, por exemplo, de inglês para português, existem 20 mil tradutores, mais ou menos, lá. Só que apenas 900 tradutores são pagantes, ou seja, em torno de 4,5%. Então, você pode pensar que você está competindo com 20 mil pessoas, mas você não está. Você está competindo apenas com 4,5% das pessoas que estão ali. Porque os que não são pagantes, não estão competindo. Isso eu garanto para você. E outra coisa, é uma questão também de insistência. Você tem que visitar o site constantemente e se candidatar para dezenas e provavelmente até centenas de trabalhos ao longo de vários meses para conseguir angariar alguns clientes. Isso aí é um processo cumulativo, certo? Depois de um ano, você pode ter conseguido talvez 3, 4 clientes. Depois de 2 anos, 3, você já vai ter aumentado para talvez 10, 13 clientes. Eu mostrei para vocês em um vídeo a minha progressão de número de clientes ao longo de 8 anos. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou compartilhar agora a tela do meu computador e vocês vão ver esse gráfico. Vocês podem ver aqui, esse gráfico, ele mostra quantos clientes eu tive desde o meu primeiro ano, que foi 2008, até o último ano, que foi o ano passado, 2016. Vocês veem que eu trabalhei para 10 clientes diferentes no começo, depois para 12, 14. Isso aqui é ao longo de um ano, né? E fui crescendo. Então, pessoal, essa questão de quantos clientes você tem é uma coisa que você vai adicionando ano a ano à sua cartela, certo? Você aumenta a sua clientela ao longo do ano, ao longo dos anos. Não precisa ter pressa. É uma questão de insistência, se candidatando para dezenas e centenas de trabalhos. E só alguns deles vão te responder e só alguns deles vão fazer testes e só alguns deles você vai passar e vai conseguindo. Então, é uma questão de você ter um saco e ir aumentando o número de clientes dentro desse saco, certo? Eu já falei aqui sobre as agências de tradução internacionais, site PROS, que no meu entendimento e na minha experiência foi uma coisa fundamental para eu ter conseguido me inserir nesse mercado, certo? E falei aqui sobre a questão do medo, né? Não tenha medo de investir esses 100 dólares por ano para você ter acesso ilimitado. Porque o retorno disso pode não acontecer no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto mês, mas ao longo do tempo isso vai acontecer. Se você, claro, tiver as habilidades de traduzir, souber os idiomas e tiver a insistência e continuar se candidatando, certo? Eu falei aqui sobre formação, você não precisa ser formado. É claro que é interessante, seria interessante se você tivesse uma formação em letras ou em inglês, em francês, em espanhol, alguma coisa nesse sentido. Mas não é obrigatório, como eu falei. Poucas agências exigem. O que algumas agências até exigem é que você seja formado em alguma coisa. Então, eu, por exemplo, sou formado em computação. Então, algumas agências pediram para mim o meu certificado de conclusão de ensino superior. Então, eu enviei e elas disseram prontamente, pronto, você está habilitado, passou no teste, agora vamos trabalhar juntos. Algumas, mas também a maioria não pede. E outra coisa, pessoal, você pode, às vezes, ver lá aqui, num trabalho do PROS, talvez 20 ou 30 pessoas se candidatam para ele. E algumas dessas pessoas, ou algumas, vão ser selecionadas. Então, no trabalho do dia seguinte, que você também tem que estar lá para se candidatar, essa pessoa provavelmente já vai estar ocupada no trabalho anterior. E a fila vai andar. Então, você vai ter a sua chance. Como eu falei no meu canal, para mim demorou nove meses até eu conseguir o meu primeiro cliente. É uma questão de paciência e insistência. Em relação a quanto cobrar, eu também já expliquei sobre isso. Em média, o que eu cobro são seis centavos de dólar por palavra para tradução. E dois a três centavos de dólar para revisão. Então, em alguns trabalhos você vai ser o tradutor, em outros trabalhos você vai ser o revisor. Eu trabalho para várias agências e sempre assim. Dependendo de um projeto ou do outro, se eu não pegar a tradução, eu posso pegar a revisão. E se eu responder rápido, talvez eu pegue a tradução, o que normalmente é o caso. Então, também você tem que estar antenado, ficar com os seus e-mails abertos e ficar verificando ao longo do dia. No caso, claro, de você já ter clientes e eles te enviarem e-mails diariamente. E às vezes eles enviam um e-mail para vários tradutores. Para todo mundo que trabalha naquela agência. E quem responder primeiro, às vezes, pega o trabalho. Pois bem, quanto cobrar? Seis centavos de dólar por palavra ou um pouco mais? Essa é a minha sugestão. Eu vi, nos últimos anos, 2015 e 2016, que a minha tarifa média de tradução para todos os meus clientes, somando quantos eles me pagaram, em média, eles me pagaram dezoito centavos de real. Isso aí dá mais ou menos uns seis centavos de dólar. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Em reais, seria dezoito centavos de real ou um pouco mais. Claro que você pode cobrar um pouco menos, né? Falando em dólar, digamos, cinco centavos. No mínimo, talvez, quatro centavos. Abaixo disso, eu acho que não é legal. As agências brasileiras, elas sempre querem pagar muito pouco. Abaixo de quatro centavos de dólar. As agências da América do Sul e também algumas agências da Índia, também. Então, é bom a gente focar mesmo na Europa e nos Estados Unidos. E na China também, que a China tem bons clientes. Eu tenho vários clientes da China. Para quem eu traduzo de inglês para português, claro. E outra coisa, pessoal, quem é que entra em contato com você dessa agência? Cada agência tem vários gerentes de projeto que vão procurar os tradutores, certo? Então, essas pessoas que vão enviar e-mails para você e para outros tradutores, normalmente, elas vão enviar em inglês. Então, se você for tradutor de francês e português, por exemplo, normalmente, a sua comunicação com eles, o pessoal da China, o pessoal da Alemanha, o pessoal da Argentina, vai ser em inglês. Então, se você é tradutor de francês e português, você não precisa saber muito inglês. Você precisa saber só o inglês básico para se comunicar por e-mail, trocar algumas informações. E essas pessoas que estão se comunicando com você, esses líderes de projeto, a maioria deles não é nativo também em inglês. São chineses, são alemães, são franceses, são argentinos. Então, eles não são nativos em inglês. Então, essas pessoas, elas não estão muito preocupadas com, assim, se você, claro, não traduzir para inglês, né? E com essa comunicação, eles podem cometer erros, entendeu? De gramática em inglês no e-mail. Então, é uma coisa que também acontece. Claro, sempre que você for enviar um e-mail, é muito bom que você coloque no Word e passe o corretor ortográfico, pelo menos. Leia novamente o e-mail, para você sempre mandar uma coisa de boa qualidade. Porque, normalmente, essas pessoas, claro, elas sabem bem inglês. Eu percebo que alguns deles cometem alguns deslizes, mas, mesmo assim, eles têm um nível, pelo menos, intermediário. Então, essa comunicação, normalmente, é feita em inglês. Claro, algumas agências da França, eu falo com eles em francês. Da Espanha, por acaso, eu falo também em espanhol. Eu também, às vezes, falo em espanhol com eles, mas o inglês, realmente, é a língua franca, entre todo mundo, das agências de tradução. E vamos, agora, falar sobre o que nós traduzimos. Eu já comentei, também, sobre isso no vídeo. Nós traduzimos de tudo um pouco. Contratos, jogos, lançamento de produtos, cartas de presidente para os funcionários da empresa. O que mais? Certificados, certidões de nascimento, contratos de jogos, regras de alguma coisa, entendeu? Então, a gente traduz de tudo um pouco. A minha sugestão é que você se permita tentar áreas que você, inclusive, desconhece. Por exemplo, eu não sou formado em Direito, mas eu já traduzi muitos contratos e fui aprendendo ao longo do tempo. E uma coisa que pode deixar você, também, tranquilo é o seguinte. Sempre vai ter um revisor, certo? Então, se você traduz alguma coisa, você vai ser revisado. E, normalmente, isso vai ficar só entre o tradutor e o revisor, que, inclusive, nem vão se conhecer. O cliente final nunca vai saber que erros você cometeu, nem o líder de projeto, que nem fala português também, né? Então, você também tem que ficar um pouco tranquilo, porque o seu trabalho nessas agências de tradução, ele sempre vai ser revisado. Claro, você tem que traduzir bem, tem que passar o corretor, tem que seguir o glossário, mas você também tem que ter uma paz de espírito e saber que vai passar por outra pessoa, certo? Então, se você vai cometer deslizes, isso vai acontecer ao longo dos anos, é inevitável. Mas você saiba que eles têm um controle de qualidade em vigor e eles vão corrigir a sua tradução. E, também, você, quando for revisar, você também vai dar uma melhorada no texto, vai corrigir algumas coisas. Mas, alguns clientes pedem um feedback para os revisores, mas não são todos, são poucos. Às vezes, quando eu reviso, eu recebo um e-mail pedindo que eu preencha um relatório pequeno para dizer como é que estava a qualidade da tradução, mas nada muito grande para você perder tempo, entendeu? Eu vou ver aqui o que vocês comentaram, vou ver se eu faço algumas respostas. Se vocês têm alguma pergunta a respeito dos tópicos que eu já mencionei até agora, por favor, escrevam aí brevemente o que vocês estão pensando. Me perguntaram aqui se eu tenho conta em banco estrangeiro. Eu não tenho nenhuma conta em banco estrangeiro. Eu tenho conta no Banco do Brasil e no Bradesco. E também tenho uma conta no Paypal. Inclusive, vamos falar sobre isso agora. No Paypal, você só basta ter uma conta de e-mail. Então, qualquer um de vocês pode entrar no site paypal.com e abrir uma conta no Paypal aqui no Brasil. O Paypal, eu recebo pagamentos através dele desde 2008 e é um sistema muito bom. O Paypal, quando você recebe um pagamento, ele cobra em torno de 7% do que você está recebendo. Então, se você for receber 100 dólares, ele vai ficar com 7. Se você receber 1.000 dólares, ele vai ficar com 70. Mas também, a maioria dos clientes, a grande maioria, paga através do Paypal. Tem outras moedas eletrônicas também disponíveis. Talvez você possa conversar com o seu cliente. Eu já recebi apenas uma ou duas vezes através de outra moeda que o cliente sugeriu. Mas, de fato, é mesmo só Paypal. Foi suficiente para mim ao longo dos 9 anos. Alguns clientes pagam através de transferência bancária. E você basta ter uma conta em qualquer banco de qualquer país. Por exemplo, no banco aqui do Brasil. Se você mora no Brasil. Se você mora na Inglaterra, pode ser um banco na Inglaterra. Se você mora em qualquer lugar, não interessa. Eles fazem transferências da conta de qualquer país para qualquer país. Então, isso aí também não tem problema nenhum. Eu nunca fui atrás de abrir conta em banco estrangeiro. Bancos aqui do Brasil e Paypal foram totalmente suficientes. Alguém disse aqui, o Emanuel, que só entrou durante... Só entrou nesses dois sites. No PROS e no Translators Café. Ficou meio perdido. Os sites são muito grandes, mas tem uma parte lá de trabalhos que é bem intuitiva. Você também pode entrar em contato com o suporte do site. Eles respondem. Também pode entrar nos fóruns de discussão do PROS. E os outros tradutores te explicam como funciona. Mas é bem fácil mesmo. A Ciane disse que é meio impropagante, mas ainda não conseguiu nada. Isso é completamente normal. Eu também, no início, passei vários meses sem conseguir nada. A Emanuel perguntou se tem que traduzir o certificado. Não, eu não sei de que certificado você está falando, mas não. Eu acho que da minha certificado de formatura na UFC de computação, não é? Não, não precisa. Eu envio, normalmente, o meu certificado de formatura da UFC de computação em português mesmo. Não preciso traduzir. Eu envio também algum certificado que eu tenho de escolas de idiomas, que, no caso, eu estudei inglês no FISC. Estudei francês em outra escola também e envio esses dois. Mas o certificado de formação não é preciso, não. Traduzir. Nunca me pediram até hoje. As agências brasileiras, eu acho que funcionam da mesma forma que as agências internacionais. O problema é que elas pagam bem menos. Eu acho que, basicamente, essa é a diferença. Perguntaram se cobrar muito barato no começo é uma boa. Eu acho que você não precisa fazer isso. Mas, claro que você pode, talvez, aceitar um trabalho de 4 centavos de dólar, 3 centavos de dólar, talvez. Mas esse cliente, ele não vai ser o cliente que você vai querer por muito tempo. Porque, assim, pode ser suficiente para você, né? Durante algum tempo. Mas depois você vai querer clientes que paguem melhor. Então, a minha sugestão é ficar perto dos 5 ou 6 centavos de dólar e ir aumentando. Tentando aumentar ou, pelo menos, mantendo. Claro que a taxa de câmbio do dólar, se aumentar, também é bem favorável, né? E se você cobrar muito barato, sei lá, 3 centavos de dólar, 2 centavos de dólar, essas agências maiores e melhores, elas vão desconfiar de você. Elas vão achar que você não é um bom tradutor. Então, eu acho que não é uma boa prática também, porque a sua reputação vai estar em jogo. Em relação a calotes de clientes, não é nada comum. Eu já trabalhei, como eu falei, para mais de 70 agências. Eu só recebi calote de duas agências. Uma delas, eu trabalhei para ela durante dois anos ou três. E, depois desse tempo todo, foi que eles começaram a ter problemas e me deram um calote. Eu acho que foi de 200 ou 300 euros. Foi um calote pequeno. Então, assim, não é nada arriscado você trabalhar para agências internacionais. Elas são bem sérias mesmo. Aquelas que participam do PROS, eles têm lá um sistema que eles expulsam maus pagadores, eles expulsam agências que estão explorando. Até agências que prometem um pagamento muito baixo, abusivo, elas não são permitidas lá. Então, já tem um certo controle. Daí já começa. Mas eu digo para vocês que o calote é uma coisa muito rara. Eu também recebi um calote de aproximadamente 800 euros de uma agência do leste europeu, não me lembro agora o país. Acho que foi Romênia. Mas ela estava enganando vários tradutores. Mas foi só essas duas vezes, uma agência da Espanha e uma da Romênia. A Espanha já tinha sido minha cliente durante muito tempo. A da Romênia era um cliente novo. Então, realmente, foi um pouco arriscado nesse caso. Mas calote não é nada comum. Então, podem ficar tranquilos. Você também pode entrar aqui, como o Henrique está sugerindo, no site dessas agências e mandar seu currículo para elas. Claro, isso sempre é possível. Só que a estratégia de você entrar no PROS é mais vencedora, porque lá no PROS você tem certeza absoluta que a agência está procurando por alguém. Porque se ela publica um trabalho lá, ela está procurando por alguém. Então, você já vai focado naquele cliente que você sabe que quer alguém. Agora, se você enviar mil currículos para mil agências aleatórias, você pode estar perdendo tempo, porque você não sabe nem se a agência talvez ainda existe, nem se ela está procurando alguém, entendeu? Então, a questão do PROS tem mais essa vantagem. Você sabe quem está procurando por tradutores. Então, isso também é um pensamento que você tem que ter. Vocês estão perguntando aqui sobre impostos, né? Bem, o imposto é o imposto de um profissional autônomo qualquer. Você pode entrar em contato com o seu contador ou com alguém que entenda disso e perguntar. Mas esse dinheiro que vem do exterior, ele é como se você estivesse recebendo dinheiro aqui no Brasil. Não interessa, você está oferindo renda. Então, se eu vender picolé na praia, eu vou ganhar dinheiro. Se eu vender palavras para uma agência da China, eu vou ganhar um dinheiro também que vai ser depositado na minha conta ou no meu Paypal. Então, é a mesma coisa que se eu estivesse trabalhando para alguém aqui no Brasil. Então, isso aí é totalmente transparente, é totalmente... Não influencia. Ninguém vai saber que esse dinheiro veio do exterior, digamos. Siane perguntou sobre você assinar o NDA e não trabalhar para agências. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você faz o teste, passa. Assina o NDA e tudo bem. Aí depois ela, pronto, você está no nosso banco de dados. Aguarde. Estou aguardando até hoje para dezenas de agências. O que você tem que pensar é que algumas outras vão enviar trabalhos. Algumas não vão enviar e algumas vão enviar. Então, você tem que continuar insistindo e agariando clientes. Alguns clientes vão nunca ser clientes, outros serão clientes. Então, a questão é essa. Elas escolhem outros tradutores, com certeza. Sobre a conta do PROS, eu sempre fiz aquela conta básica, padrão. Eu nunca fiz essa conta plus, não. Se você for um membro pagante e tiver a conta básica mesmo, padrão, standard, você já pode se candidatar para os trabalhos. É isso que interessa. Poder se candidatar imediatamente para os trabalhos quando eles forem publicados e de forma ilimitada. Porque se você não for pagante, você não vai poder fazer isso. Você sempre vai chegar atrasado. Eu não sei qual é o idioma que rende mais, além do inglês. No caso, falando de inglês português, é uma área que é muito grande. Porque o Brasil é imenso. Várias empresas estão investindo no Brasil. Empresas internacionais, Disney, Coca-Cola, Siemens, todas essas têm clientes aqui no Brasil e enviam seus produtos para cá, filmes e tudo mais. Então, português e inglês são línguas muito boas. Agora, aqui para a América do Sul, eu acho que espanhol também é bastante bom. Agora, eu não sei sobre japonês, chinês, russo, entendeu? Realmente não tenho experiência. Eu já falei que a taxa do Paypal é em torno de 7%. O Tiago perguntou aqui. Aquela questão do kudos no PROS, né? Você dá sugestões. Quando eu não tinha clientes, naqueles primeiros nove meses, eu participava diariamente do kudos. Isso serviu para me dar autoconfiança. Porque as pessoas começaram a escolher minhas respostas e eu fiquei confiante e tive coragem para me candidatar para os trabalhos. Porque teve alguns meses, nesses nove primeiros meses, que eu meio que desisti e depois voltei, entendeu? Fiquei participando de outras coisas lá do kudos. Mas, depois disso, eu acho que já faz oito anos ou sete anos que eu nunca mais respondi nenhum kudos. Então, eu acho que não é tão importante assim. Se você ganhar, não estiver fazendo nada, né? Você pode entrar lá e dar uma resposta no kudos e ganhar uns pontinhos, né? Quando nós não temos experiência nessas áreas, né? Medicina, Direito. Elas perguntam você... Eu, com certeza, eu não tinha experiência em nenhuma área. A não ser a área da computação, que eu era formado nela. Mas, muitos clientes não perguntam, entendeu? Quando você faz esse teste de tradução e passa, já está subentendido que você pode traduzir aquilo. E, como eu falei, eles têm os revisores. E, além disso, o cliente tem um revisor. Então, vai garantir a qualidade. Você não tem que ficar preocupado. Você pode falar assim, posso fazer. Talvez, se você falar assim, já seja o suficiente para, meio que dizer... Você não tem experiência, mas você dizer, posso fazer, né? Digamos. Às vezes, eles enviam o arquivo para você e perguntam assim, você se sente confortável com esse arquivo? Aí, você dá uma lida e pode se sentir confortável e fazer, e arriscar, né? E eu sugiro que vocês arrisquem, viu? Que vocês arrisquem novas áreas e que vocês não tenham medo de novos desafios. Vamos agora falar sobre as ferramentas de tradução. Mais uma vez, eu vou compartilhar aqui a tela e vou mostrar para vocês uma coisa. Olhem só isso aqui. Eu trabalho para dezenas de clientes. Cada cliente adota uma ferramenta de tradução. Isso é uma coisa muito chata, porque você tem que ter no seu computador instalado vários programas. Por exemplo, esses programas aqui, ó. Trados é o que eu mais uso. É o programa que eu digo que a maioria das agências usa. Pelo menos no meu caso. Wordfast é outra ferramenta. Eu também usei durante muito tempo, mas ultimamente, já faz uns dois anos, eu quase não uso ela. Mesmo que eu estou usando um pouco mais recentemente, talvez coincidência por ter conseguido alguns clientes que a adotem. Passolo, também é outra ferramenta. Idiom. Essa ferramenta aqui, ó. Idiom. Eu só usei ela para um único cliente na minha vida. E quem é esse cliente? É o meu melhor cliente. É um cliente da Espanha. É a Sintax. Uma empresa de tradução. Ela foi a única agência que me pediu para usar esse tal de idioma. Eu só tenho esse problema por causa dela. E sempre vou ter, né? Enquanto ela continuar. XTM é uma ferramenta também online. POEdit. Também só uso para um cliente, raramente. Transit. Também é uma ferramenta que eu considero desconhecida, mas só uso porque o cliente me pediu. WordB. Também. QT Linguist. Memsource. Todas essas ferramentas aqui que eu citei, ó. Nessas duas primeiras linhas. E essas duas primeiras. São ferramentas que vários clientes diferentes usam, entendeu? Então é por isso que eu uso elas. Mas sabe qual era a minha vontade? A minha vontade era só usar uma ferramenta. Mas isso não vai acontecer. Porque tem clientes que me mandam trabalho no Trados, outros no WordFest, outros no MemoQ, outros no POEdit. Então é uma loucura, entendeu? Mas na maioria dos meus dias, eu só preciso mesmo, normalmente, do Trados, do IDIOM e do XTN. Bem, continuando. Como eu falei, essas ferramentas, cada uma para um cliente, não é você que escolhe. Certo? Então, qual ferramenta eu tenho que obter? Não é você. Essa pergunta nem faz sentido. Porque não é você que vai escolher. Você só tem que esperar o cliente dizer assim, olha, nós vamos usar o WordFest. Olha, nós vamos usar o Trados. Vamos usar a POEdit. Você, beleza. Pronto. As únicas duas ferramentas que eu comprei na minha vida foram essas. Trados e o WordFest. Que também não são nada caras. Eu uso o Trados Starter Edition, edição de iniciante, que para mim serve completamente. WordFest, eu uso o WordFest Pro. Elas custam um pouco mais de 100 dólares por ano, alguma coisa assim, entendeu? Então, essas versões que eu falei. Essas outras ferramentas todas aqui, gratuitas. O cliente me dá uma licença, ou ela é online, ou ela é gratuita mesmo, entendeu? Então, não se preocupem que ferramentas não será problema. Eu botei aqui três nomes, né? TransTool, HSTE e Coach. Algumas agências têm ferramentas proprietárias, que elas mesmas desenvolvem. Elas não usam nenhuma dessas ferramentas que existem no mercado. Elas desenvolvem a sua própria ferramenta. Aí é que é de graça mesmo, né? Porque ela já oferece para você e você começa a usá-las. Em relação às ferramentas, elas são muito simples de usar. Você abre o arquivo que o cliente normalmente te envia no formato daquela ferramenta. Você abre e traduz. E o cliente, ele não está interessado se você é técnico em computação, se você sabe instalar programas, se você sabe configurar a ferramenta, se você sabe usar o menu da ferramenta. Não. Não tenha medo disso. O cliente quer saber se você sabe traduzir um texto. A ferramenta é um coadjuvante aqui nessa brincadeira, certo? Então, você pode fazer perguntas as mais idiotas possíveis, que não vai pegar mal. Você pode perguntar como é que eu salvo nesse programa? Como é que eu abro um arquivo aqui? Ele vai te explicar e, quando você conseguir, ele vai ficar super satisfeito. Ele pode até ter uma equipe de computação, de assistência técnica, que vai te ajudar nesse negócio. Então, não se preocupem com o lado técnico das ferramentas, né? Você pode perguntar para o próprio cliente ou pode perguntar para outros tradutores também, mas elas são bem fáceis de usar, todas são parecidas umas com as outras. Você só tem que botar a memória de tradução, traduzir, salvar, só isso. Eu fiz um vídeo sobre o Wordfast como exemplo. Então, não tenha medo dessas ferramentas. Vocês viram aqui umas 13 ou 14 ferramentas que eu uso com todos esses clientes, né? Tem ferramentas que, às vezes, eu me esqueço. Às vezes, o cliente me manda um arquivo e eu não sei qual é a ferramenta que eu vou abrir aquele arquivo. Olha só a loucura. Por exemplo, esse POEdit ou esse QT Linguist, eu usei poucas vezes. E eu perguntei uma vez, qual é mesmo a ferramenta que abre esse programa? Uma pergunta meio estúpida, né? E o cliente falou, poxa, você já fez alguns trabalhos para a gente, é o QT Linguist. Aí eu, ah tá, já tinha me esquecido que existia essa ferramenta. E abri e fiz, né? Então, não tenha medo da parte técnica. Isso não pega mal, entendeu? Até você vai falar com o líder de projeto. Você não vai falar com o cliente final. Você não vai falar com uma pessoa que sabe português. Ou uma pessoa que é técnica. Você vai falar com esse líder de projeto. E quem são os líderes de projeto? Vamos falar aqui um pouco sobre eles. Eles são normalmente, pelo que eu percebi, pessoas jovens que têm entre 20 e 30 anos. Ou 30 e poucos anos, talvez. É o seu primeiro emprego. É uma coisa parecida com o estagiário, entendeu? Esses líderes de projetos. Então, eles não são o manda-chuva. Ele não é o diretor da empresa. Ele é uma pessoa que, inclusive, na cabeça dele, ele é inferior ao tradutor, sabe? Porque, às vezes, eu já me comuniquei com alguns líderes de projeto. E eles foram tão educados comigo, assim, senhor, me desculpe, não sei o quê. Sabe, assim, uma coisa, assim, puxa, esse cara está como se eu fosse o chefe dele. Às vezes, você tem essa impressão. Às vezes, claro, você fala com, também, as pessoas que são as donas da empresa, né? Tem casos que, ou que é um gerente já mais velho, mais responsável. Mas, a grande maioria desses líderes de projeto são pessoas que são no estilo estagiário. Então, não tenha medo dessas pessoas, certo? O que mais? Falando aqui sobre o tamanho das traduções. Eu vou compartilhar mais uma vez aqui a tela. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu quero mostrar aqui mais uma vez. Como vocês podem ver nesse gráfico de pizza, quase 80% dos trabalhos, 80% dos trabalhos, eles são até mil palavras, certo? Vocês podem ver, ó. Isso aqui, até 80% são mil palavras. Quer dizer, um trabalho pequeno, que você pode fazer em alguns minutos, ou talvez uma hora ou duas, certo? A minoria dos trabalhos, quase 20%, são trabalhos grandes, realmente, milhares de palavras, ou dezenas de milhares. Esses aí são os trabalhos mais interessantes, né? Porque você vai ficar ocupado ao longo de dias ou semanas. Então, a questão do tamanho do trabalho, você tem que ficar consciente de que 300, 500, 600 palavras é a regra. É isso que você vai obter aí na sua vida. E claro que você fazendo vários trabalhos, você vai somar muitas palavras. Quantas palavras um tradutor faz por dia? Vamos mencionar isso aqui, né? Normalmente, o que o pessoal diz é em torno de 3 mil palavras. 4 mil. Eu posso dizer pra vocês que se você conseguir fazer até 4 mil palavras por dia, digamos, 2 mil de manhã e 2 mil de tarde, é uma boa média, certo? Com o tempo, você vai ter estatísticas e você vai poder aumentar também essa velocidade. O que eu faço com os meus trabalhos, eu faço normalmente primeiros... Claro, dependendo do prazo, né? Mas eu sempre tento fazer primeiros trabalhos pequenos. Trabalho de 10 palavras, de 100. Eu vou fazendo e vou me livrando, entendeu? E depois vou fazendo os trabalhos maiores ao longo do dia ou ao longo dos dias ou semanas. Agora eu vou ver aqui algumas perguntas e depois vamos passar pra parte de produtividade, que é bem interessante, que vocês vão querer saber. Perguntaram aqui sobre o futuro dos tradutores com as traduções de máquina, né? Eu acho que você não tem que ter medo disso, porque o volume de trabalho de tradução está crescendo a cada ano e é inevitável. E talvez até a gente vai querer tradução de máquina mais tradução humana. Porque sem isso, eu acho que vai ser impossível de traduzir todos os materiais que tem pra traduzir aí diariamente. Eu não conheço essa SmartCat nem Ômega T, também não. É como eu falei pra vocês, eu só conheço as ferramentas que meus clientes pediram. Eu não conheço outras, eu não vou... Ah, deixa eu ver aqui uma ferramenta que eu quero usar nova. Não, eu não vou atrás disso. Eu só... Ele usa essa, eu vou conhecer só essa, entendeu? Eu conheço todas essas ferramentas porque algum dia algum cliente pediu. Então eu não tenho interesse em conhecer mais, não. Mas eu sei que algum dia eu vou conhecer outras, né? O valor do Traduz Starter, você pode entrar no site do Traduz e ver, eu acho que é 129 dólares por ano. Sim, vamos agora falar sobre produtividade, certo? É uma parte bem interessante dessa palestra. Eu quero que vocês prestem atenção agora. Eu quero que vocês prestem atenção agora.